E aí galera, beleza? Aqui é o Maio e hoje com mais um vídeo de PES 26 na nossa Master League Homegão E hoje a gente vai encerrar aqui o Brasileirão contra o Fluminense, o clássico aqui né Pra encerrar, vai ser muito difícil, o clássico sempre é né E a gente vai pegar o United antes da final do Mundial de Clubs, The World Boys aqui também Então esse vídeo é o penúltimo vídeo da temporada Então já começa dando o seu like aí né, que é muito importante Então vamos lá pra partida contra o Fluminense, quem sabe pegar ali o oitava colocação se a gente tiver com sorte né Então vamos lá Estamos aqui pra partida entre Fluminense e Flamengo, Fla-Flu, pelo Brasileirão no Maracanã E é isso aí meu filho ó, vai entrando aí o time do Fluminense E já vai apitar o juizão pro início do jogo aqui, Fla-Flu Sempre muito, muito disputado e o campo tá diferenciado hoje hein E o juiz assinala o fim do primeiro tempo, acho que é um dos primeiros tempos mais mortos que eu já fiz aqui 0x0 Fluminense e Flamengo Nossa muito ruim Olha o Willian jogou aqui, Fard, será que ele pega? Pegou o Fard, ele vai ajeitar pro cruzamento, foi bloqueado ali Voltou, Ings Olha o Ings jogou, o Willian recebeu, ele pode chutar, foi travado na hora ali, desarmado Vai vindo o time do Fluminense no finalzinho do jogo, BTQ Olha a bola com o Sotomayor, ele pode chutar, Júlio César defendeu Ah, você tá de sacanagem Casemiro Gol Do Fluminense Casemiro tá de sacanagem comigo véi Tá de sacanagem Os cara vieram a primeira vez pra ataque, o Júlio César falhou ali também Olha isso cara, olha isso véi Não Não cara, o Júlio César ficou desesperado ali véi Olha isso véi Ah, não é possível véi Eu não acredito numa coisa dessa não Olha só, desespera ali, se descontrola o Júlio César, vou mexer aqui já Cara, vocês não tão ligados porque que eu vou mexer agora Primeira vez que a bola sai no segundo tempo, tá ligado? O jogo tava muito ruim Olha a bola na frente, Henriquez, ele pode chutar Júlio César defendeu, voltou Defendeu de novo, Júlio César voltou Almeida Ih, que bomba, mas passou por cima Até que enfim o jogo esquentou, mas já tá no final E as duas defesas do Júlio César ali foram Cruciais pra gente não perder o jogo de vez aqui, né? Vai dar o tempo já do jogo Casemiro já jogou, Zatornilha Dominou aqui o nosso jogador Mas terminou ali E apita o juizão Fim de papo Um pro Fluminense, zero pro Flamengo Pior jogo da temporada Não porque eu perdi O pior jogo mesmo que eu fiz na temporada Acho que foi esse Porque foi um jogo morto, véi Só teve duas chances de gol E vai terminando o Brasileirão ali A torcida aplaudindo Não sei porque esse time do Flamengo No Brasileirão não merece ser aplaudido não Nós jogadores vão pedindo palmas ali E vão aplaudindo o torcedor do Fluminense também, né? O Júlio César ali Vai aplaudindo a torcida E agora a gente tem o compromisso Pela semifinal do Mundial de Clubes Olha isso, cara Foi muito ruim esse jogo, hein? Muito ruim Nem sei como é que eles deram 4 chutes que eu não vi Mas foi muito ruim Cavalcante foi ali o melhor do jogo 6.5 O Fluminense perdeu de 1x0 para o Corinthians O Atlético Paranense perdeu de 4x2 para o Santos Joinville empatou de 0x0 para o Internacional O Corinthians empatou de 0x0 para o Cruzeiro O Fluminense ganhou de 1x0 para o Flamengo O Sport goleou por 4x0 para o Goiás O Vasco empatou de 0x0 para o São Paulo O Figueirense empatou de 2x2 para o Grêmio O Havaí perdeu de 3x0 para a Chaveterro O Ponte Preto perdeu de 3x0 para o campeão Atlético Mineiro O campeão do Brasileirão Dá uma olhada na tabela final 9 pontos do segundo colocado Campeão Atlético Mineiro Muito parabéns Congratulation para os campeões ali E o Vasco terminou o azul de rebaixamento Eu não vou rir, foi mal, foi mal E o Marquinhos melhorou de novo aqui Recebi umas ofertas aqui do Cruzeiro Do River Plate Nós terminamos na 11ª posição Um dos meus jogadores recebeu o prêmio individual Acho que foi o Neymar que ganhou Um melhor líder de assistência na verdade Então esse foi o fim do Brasileirão Deixa eu dar uma olhada aqui Títulos individuais Não, não é aqui É em competição mesmo, né? Tem que olhar aqui A gente vai lá no Brasil Liga do Brasil E títulos individuais Neymar foi o líder de assistências O melhor treinador foi do Atlético Mineiro O artilheiro foi Mitrovic do Santos Ele sempre está disputando aí, né? E o Ricardo Goulart Foi o melhor jogador da temporada Beleza, eu vou avançar aqui Eu não vou aceitar nenhuma proposta O Fátio subiu para 83 de overall E o Robertson para 81 Os dois nossos laterais aqui subiram Uma oferta por Armero Foi recebido pelo PES United Vamos vender? Vamos vender o Armero? Só para vender mesmo Cadê? 13 milhões Vou vender Olha o preço dele Beleza, vendemos ele aqui Beleza, então hoje a gente vai pegar O United Que não é o time real Pela semifinal do Mundial de Clubes Mas tinha poucas palavras para comentar Seu próximo jogo contra o United O United provavelmente virá para o ataque, né? Mas precisamos achar uma forma de lidar com isso Só precisamos disso para vencer a Copa Internacional de Clubes Temos qualidade suficiente Beleza, então vamos lá para a partida Pela semifinal do Mundial de Clubes Vamos lá Estamos aqui no estádio da Juventus Para a partida entre o Flamengo e o We United Pela semifinal do Mundial de Clubes Invasão rubro-negra aqui No estádio da Juventus Era para a gente estar no Japão, né? Mas tecnicamente a gente está no estádio da Juventus Então invasão na Itália Se é que se pode dizer isso E vai entrando aí as equipes Eu não sei se vai ter alguma cerimônia especial É a primeira vez que eu estou no Mundial de Clubes aqui no PES 2016 Então eu vou ver aqui Eu acho que não tem nenhuma cerimônia especial E a torcida rubro-negra aí, ó Presente E a torcida do We United do Japão, ó Presente aí também Então apita o Juizão O campo está muito bonito Para o início de jogo aqui O We United versus Flamengo Olha que campo maravilhoso, velho Está muito bonito, hein? Robertson passou aqui na esquerda Olha o Robertson, ele pode fazer o cruzamento Foi bloqueado ali A bola sai para o escanteio Olha o Neymar para a cobrança do escanteio Neymar cruzou a bola Vai chegando o Casemiro Perdeu uma incrível chance Se a bola passou por cima do gol Não pode, cara Isso aqui é Mundial de Clubes A gente não pode subestimar o nosso adversário Neymar jogou na frente O Zatornilha passou aqui É, o Zatornilha ainda Ele pode chutar Gol Zatornilha Zatornilha É do Flamengo Depois do passe do Neymar Zatornilha acabou enganando ali a zaga Na sequência tentou o chute já Mas foi travado E a bola sobrou para ele ainda Que conseguiu mandar para o fundo da rede O Flamengo abriu o placar aqui no Mundial de Clubes É isso aí, cara Essa torneira Tenho quase certeza que esse cara ainda vai ser o artilheiro desse Mundial de Clubes, velho Ele está merecendo nosso garoto Está merecendo a nossa revelação Está jogando demais O Willian com a bola ainda Ele vai passando no meio Jogou ali, mas o juiz sinalizou o fim do jogo A gente tinha uma ótima oportunidade aqui Mas ele acabou Sinalizando o fim do primeiro tempo Olha o Neymar Pediu para jogar na frente Bola para o Neymar Olha que bola Lá vem ele Cortou o Neymar Que lindo a jogada Pode fazer o gol Gol Neymar É do Flamengo E que gol do Neymar Belo passe do Casemiro O Neymar só deu o corte O zagueiro passou voado E ele mandou colocadinho no canto esquerdo do goleiro Flamengo Para ampliar aqui Dois para o Flamengo Zero para o Will United Que bola do Casemiro Que bola E o Neymar conseguiu Fazer Tradicionais jogada dele Nesses dribbles Matou o zagueiro E mandou colocadinho No canto esquerdo do goleiro O Flamengo amplia Dois Flamengo zero Para o Will United Olha o Willian jogou na frente Será que chega nos atornilhos A bola passou Mas não pegou o Zatornilho ali Olha o Neymar Olha o Neymar com ela Jogou na frente Zatornilha Já recebeu na velocidade Zatornilha com ela Ele pode tentar o chute Daí Zatornilha Mandou a bomba Que defesa do goleirão Ele estava meio que sem ângulo ali O Zatornilha Ele não é muito rápido também Por isso eu tive que chutar ali Senão a gente acaba perdendo a bola E mandou a bomba ali O Zatornilha Mas o goleirão pegou a bola lá dentro já Nem sei como é que ele fez essa defesa E se lamentou ali o Zatornilha Antes do escanteio aqui Deixa eu tirar o Ings Que está muito cansado Vou colocar o Odegaard Ih, tem um elenco todo aqui Praticamente para colocar Se eu tivesse visto Eu teria colocado o Adria Vou colocar só o Odegaard aqui E eu acabei não colocando o Felipe Melo Acabei tirando o Felipe Melo Vou botar ele lá para a final Odegaard jogou no Neymar Olha o Neymar Ainda ele Neymar Triblou Tocou Odegaard pode tentar o chute E o goleiro espalmou ali Conseguiu fazer a defesa Olha o lançamento na frente para o Terra Chegou ali Ele passou Tocou para o meio Chute Ih, perdeu a chance ali De diminuir a situação aqui O jogador do United E a torcida Ficou quietinha ali atrás Levou um susto Eu também levei Mas por sorte Não saiu o gol Senão eles iam colocar uma pressão danada aqui Olha a balançada na frente O toque de cabeça Que defesa do Júlio Cesar Olha o Terra Chutou ali GOOOOOOOL Do Will United Terra Conseguiu ali A nossa zaga não conseguiu desarmar Nossa, bate e rebate A bola sobrou com eles A gente tentou uma sequência de desarme Ele tocou ali Ele conseguiu girar E mandou no cantinho O Júlio Cesar Acho que falhou ali Ele foi com o braço não esticado E acabou falhando Agora a gente pode colocar pressão aqui Cara, vou tentar segurar o jogo É, que vergonha, hein Segurar o jogo contra o Will United Tá acabando o jogo Falta 4 minutos Fade jogou no Willian O Willian veio avançando Olha o Willian fez o cruzamento Vai chegando o Neymar Sobrou Rubem Neves Olha ele Rubem Neves cortou Ele pode tentar o chute E o goleiro defendeu Essa bomba ali Depois da bola ser afastada ali Sobrou Teve liberdade o Rubem Neves Ele se aproximou mais um pouco da área E mandou essa bomba de canhotinha Só que o goleiro Defendeu ali essa bomba Não sei nem como, velho Neymar vai fazer o cruzamento Pra acabar o jogo Neymar Pra acabar o jogo O cruzamento veio Odegaard tentou a cabeçada Voltou aqui Olha o Willian Olha o Willian com a bola O Willian jogou Zatornilha Ele tem a bola Gol Zatornilha Tormito É do Flamengo Que bola do Willian Que bola do Willian Deixou o Zatornilha Sem ninguém Na marcação ali Ele tocou no canto esquerdo Do goleiro E fez o segundo dele No Mundial de Clubes O terceiro do Flamengo Pra garantir a classificação Estamos na final Do Mundial de Clubes Provavelmente contra o Chelsea E é isso aí Zatornilha Comemora Garoto Comemora Que essa vitória é sua Cara Essa vitória é sua E vai apitar o Juizão Pro fim de jogo Já acabou o jogo Já acabou Apita o Juizão E apitou o Juizão Nós estamos na final Do Mundial de Clubes Será que o sonho Vai se tornar realidade E o B-Mundial Do Megão Esperamos que sim E a gente dominou o jogo Não era Esperar outra coisa Tinha que dominar E o Zatornilha Tirou oito Cara Jogou demais Jogou demais O time do Flamengo E o Zatornilha Principalmente Conseguiu ali Fazer uns dois gols Da classificação E o Chelsea Venceu por 4x0 lá Beleza Flamengo e Chelsea Cara Eu tava com medo aqui Do outro time Venceu o Chelsea Não ser Flamengo e Chelsea Na final Porque eu quero pegar Um desafio de verdade Tá ligado Eu quero pegar o Chelsea Pra ser a final memorável E vamos lá Flamengo e Chelsea Na final Do Mundial de Clubes No próximo vídeo O chute colocado Do Marquinhos Ele subiu pra 62 E no próximo vídeo A gente Terá aqui E compartilhar E compartilhar com seus amigos Que isso vai ajudar Muito a divulgar Esse vídeo E a próxima final Queremos bater Record de visualizações Aqui no canal Galera Na próxima final E é isso Cara Se você é novo No canal Se inscreve aí Pra ficar ligado Nas próximas novidades Seja muito bem-vindo Então é isso Fica na paz E até o próximo vídeo Valeu galera Até a próxima Até o próximo vídeo E até o próximo vídeo